Salve galerinha que falou, Elton e eu sou o Joel Hoje a gente vai reagir ao novo vídeo do canal do Felca Tinha um tempo que não saia mais vídeo lá no canal do Felca E finalmente ele soltou um vídeo ontem de madrugada Como sempre E o nome do vídeo, quer dizer, hoje né Foi na madrugada de hoje E o nome do vídeo é Felca É Samuel Ah, é isso, a gente mencionou uns vídeos atrás Por que ele não tinha trazido, porque tava no hype né e tal Só agora que ele trouxe Vamos ver o que ele vai falar né mano Link do vídeo original como sempre na descrição Vá lá no canal dele e acompanha O cara que ele já tá com 3.600.000 O Felca é o hype, pô Quando a gente começou a reagir a ele que não faz tanto tempo Ele tava o que, com 800.000 inscritos por aí É, mas quando a gente chegou aqui era tudo mato, viu Achei ele tinha nem 800.000 inscritos ainda Caraca mano, tá aqui brabo Bora ver né Tudo na descrição aí, dá uma olhadinha Se a gente na roxinha, aperta a internet lives E bora pro vídeo play Um adzinho Os jogos da Doma, a geração são inscritos Os gráficos são muito complexos Aí é muito difícil Ei, você Opera GX, tem que patrocinar a gente também hein mano Eu vou deixar pra ver se vai ser criativo hein Então você tem que conhecer o Opera GX O Opera GX O Opera GX O Opera GX não é pra todo mundo Não precisa nem pesquisar Só sai clicando Uau É muito prático Cara que pô, é muito Wi-Fi Você pega o navegador padrão É um blocão branco Você ama É Lembra o quê? Detran Agora o Opera GX é lento Você tem um monte de mod que você coloca Você pode personalizar Fizeram até o meu Cadê? Olha lá Aí ó Sério? Eu do ladinho Plurando pra mim mesmo Que loucura Olha ali do lado com o creme Além de que você tem mod de som Oi, Anginho Só tô dizendo Você pode baixar Se o navegador vai ficar mal do céu É bacana Coisa boa O Opera GX O link tá na descrição Usa minha moda Vai ficar olhando pra minha carinha Um dia todo É bom que eu entro na tua mente Obrigado pelo Opera GX Pelo patrocínio Bora pro vídeo Que barato eu me esse dia Falei assim Felco, eu imploro Fala do Samuel Do Samuel? Eu achei que esse dia não quer chegar Que feliz Falei, pô, que bom que meu O público tem se interessado Por assuntos bíblicos Eu conversei o anjo Samuel Ele diz ali Ele é responsável pela limpeza O cara meteu essa Eu tô regulando o karma Do pecado humano E não, Felco É Samuel Não, é Samuel Não tem S Não, Felco Eu chamo é o rapper do Tik Tok Daí eu amarei Deixa eu ver essa porcaria aí Quem liga pra nada não Pessoal fazer o que? O pessoal só quer desgrava Me desculpa Por errar o pronome Quando eu falei com você Foi na hora da rima Sai no automático Não tenho tempo pra pensar Mas eu quero aprender com você Fazendo o meu proceder Por isso que eu vou te matar Aí ó, ó Muito bom, né? Depois que eu não gosto Adoreci E aí, meu mano Como você tá, você tá bem? Tá hora Como que é enxergar com esse óculos velho Não dá? Não dá? Não dá? Última vez O Zé depois pisou O Zé depois pisou Nossa, mano O bravo Olha esse momento que delicado O Samuel que ele é conhecido Por ter problema É... Com voz e alucinações Quando começou a gravar Ele ouve uma voz Fala assim Quer ver o segredo da vida? Uma entidade assim Materialista De luz Ele fala Fala um monte de coisa Fala assim É... Você conhece a quarta dimensão? Porque tem o cubo, né? Tem o cubo Já viu o papo? Garrafa de Klein Tem a entidade falando Ele tentando cantar Tentando se trair, né? Ele já tá acostumado Às vezes quando você ouve voz Muito tempo na sua vida Você começa a acostumar Começa a ficar rotineiro Você nem liga Quem sabe são essas vozes Que ajudam ele a escrever Essas músicas maravilhosas dele Tu é doido Ninguém tá sozinho ali Não tem ninguém ali Você perceber Tá sozinho Numa caixa de estúdio Você é doido Esse menino Menino doido Gosta de ver alucinação E vozes na cabeça Acontece É muito sério E você tá aqui no vídeo Do Obama do cabelo grande As coisas mudam, né? Tudo evolui O rap evolui também, claro Ela só assistiu o quê? Agora chama Usou depois que... Essa foi boa Essa foi boa O Obama do cabelo comprido Gostei Mas vai vir outro pior É você agradecer Ajoelha todo dia Quando você acordar Agradece Ah, não Minha boa Agora vamos representar Olha esse flagra aqui Fofoca Fofoca aqui Veja aqui Eu fui focalizando Junto com o Del Dias Emiti uma nota oficial Muito séria Isso é tão sério, pessoal MC Brinquedo Foi visto em momento íntimo Que eu chamo Ah, mano Alguém viu essa foto? Olha a foto Nossa, que merda Eu já tava assim Como assim, gente? O que aconteceu? Eu acho que eu vi Essa foto no canal Do Yuri louco, tá ligado? Porra, mas não Ah, ele mesmo Olha ali, ó Os caras acharam o homem No X Quem quer esperar Que ele já dá certo, né? Puxa vida, que bom Vai tá comendo ali mesmo O Anos Dá pra ver o vídeo? O da Play Não dá não Não dá Mas é uma foto Mas como é que come o... MC Brinquedo é bom de comer anos? Eu não sabia O MC Brinquedo come anos? Eu tô falando com a produção aqui Vocês conseguem me responder, equipe? Caramba, fofoca quente Cadê o Léo Dias pra emitir nota? Léo Dias tem que emitir nota sobre isso O MC Brinquedo é bom de comer anos do menino? Por que ninguém tá vendo isso? Eu não sabia Cara, não perdoa, né, mano? É um casal, viu? Que bom Sejam felizes Todo amor é bonito, tá? Feio é não amar Quem que é o Tobias? Você é seu parceiro? Ih, quem te deu isso aí? Você comprou? AliExpress Eu roubei do meu sobrinho Quando eu falei da minha lutinha com a minha filha Ele ficou perfeito Ele rouba o brinquedo da criança, né? Você não sabe que você é uma criança? Toma Tomou Você não sabe que você é uma criança? Ah Você tem que propriedade pra falar da minha vida? Isso aí, Chabel Fala mesmo Fala tem tempo pra falar Deixa ninguém falar que você rouba a criança, não É isso aí É isso aí mesmo Deixa não, Chabel Aí eu não sei se é um personagem Ou é Não, a galera fala que, tipo assim É um personagem que ele tenta manter, assim Ele escolheu isso, tá ligado? Aham Mas, por exemplo, quando lá no Maurício Meirelles O Maurício Meirelles falou que não foi combinado aquilo Ele chegou naquele personagem ali Aham E o Maurício foi botando pilha, né? Viu que ele queria aloprar E foi botando pilha lá no rolê pra acontecer aquilo lá Interessante Criança e... Deixa ninguém falar que você aperta a cabecinha de criança É... Não bate Você sabe se é criança? Você sabe se eu roubei? Você sabe qual foi a condição que eu peguei o bagulho? Bate nele Ah, bate nele Só que esses aí são amigos Espanca a cabeça dele Amigo dele Sem maldade Para de ser zé povinho, bro E vai dar um soco na cara dele Arranca a cabeça... Acerta a cabeça dele Dá um soco Eu quero ver... Cadê? Não vai matar ninguém? O que que eu falei? Eu falei da sua atitude, ô seu otário Você mesmo falou que foi uma atitude de cuzão Eu só concordei com você ainda Então você não veio falar merda pra mim, não É... Não tem de nada Isso daí parece briga de peixe Peixe que é assim Briga do nada É... Para, daqui a pouco tá bem Termina do nada Isso é tédio, viu? É tudo tédio Será que é tédio? A entrevista devia estar chata Isso, é falta de... Olha que maravilha Ah, eu tô tão confortável Devia estar chato a entrevista Eu vou começar a ser assim também É mais divertido Começar a procurar gente pra brigar À toa No elevador A pessoa... Uau, eu quero ir tu Cinco minutinhos de burro O que é que te deu a permissão? Sem perder a amizade O que é que te deu o dono da palavra? O que é que disse pra você que tá tudo bem? Não, imagina Assim, eu tô perguntando Quem disse pra você que eu gosto de perguntar o seu comédia? Se eu quiser por vinho Vacilando O que é que falou pra você, o Zé Polvinho? 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 Polvinho é pessoal É isso Eu te pergunto alguma coisa, Jão? É uma menina, não é nem um homem Jão? Você tá me chamando de Jão? Aquele vídeo é muito bom Eu só não falo do clima Nossa Eu só falo, tá calor, né? Já começo é o seguinte O seu filho da puta Essa era do Tik Tok Da street Que peça o momento pra ser professor, né? Imagina uma sala cheia de chamão Porra, mano Ai, eu ia começar Nossa, bravo Mas não tem mais disso, né? Até que minha barriguinha começar a dar úlcera Eu morro mesmo Dependei, afastado ou morrer pra mim Os dois só tá no mundo O louco é porque ele tá indo agora por lado É por lado É porque ele, assim como o Samuel, o Felco também ouve vozes O Felco meteu o louco agora, família E a dele fica do lado direito dele aqui, ó E ele começa a conversar com ela, tá ligado? É mais ou menos isso Daí, época de prova Olhando pra prova do coleguinha, ele fala assim Xamuel Xamuel, para de colar Eu te peguei e colar Você vai pra diretoria Ele fala assim, você não sabe se eu tô colando E se eu só tiver buscando resposta Já pega uma mão de giz e bota na boca Não fala na casa Não vai fazer o quê? Deixa ele, deixa o menino colando, então Que propriedade pra colar da minha vida? Agora, teve uma treta aí Que eu falo que foi o ponto alto da carreira do Samuel É o Maurício Meirelles O ponto alto da carreira dele é uma briga no podcast Vai com a base Se eu tô alto da minha carreira, vai passar a base na cara Por favor, vamos Bora pra base Fazer... É... Live de NPC Vem daqui a 15 anos, você quer tá onde assim? Nem sabe Mano, qualquer lugar que a sua tia estiver junto Ele sempre mete essa Ele sempre fala da tia, né? A gente viu o tic-toc lá dele E ele tava falando da tia da gente lá também Muito pra acabar essa porra, sem verdade Você tá putão? O cara é muito chato, velho Quem? Por quê? Não, cala a boca Tipo assim Não, não, não Tipo assim, gente, ó Você manter um personagem ali Pra você brincar Depois e tal E voltar ao normal De boa Só que o cara mete logo assim Fica um clima chato E o... Tá ligado? Porque o cara vai falar assim Mano, tu vem aqui, tá ligado? A gente tá... É uma entrevista Você mete essa que eu tô falando demais Tipo assim Tá ligado? É sem graça Até pra um personagem, mano Eu acho isso... O... O mano aqui O mano aqui que tá falando Que ele não aparece no vídeo Que eu acho que ele é o diretor Uma parada assim Ele pegou muito ar, mano E depois ele fez... Ele não entrevista Ele assumiu que realmente Pegou ar com... Com o Samuel Ele tava brabo, brabo O que? Ficar conversando em silêncio? Agora é muito louco, né? Porque... É porque tipo assim Nem... Nem... O cara nem é nem tão brabão Assim pra meter o louco E falar assim Tá ligado? Tipo assim Ah, cara Não é enfim Não passa credibilidade, mano Mas é isso, né? Ele pediu pro Rios Melhores Calar a boca Sendo que ele tá numa entrevista, né? Que o cara tem que falar Se fosse um cara marrentão mesmo Falando isso É de boa, né? E tal Mas não... É isso na entrevista Não faz sentido É É um programa, caralho É um podcast, porra Você quer o que? Ficar conversando Em silêncio? Você é muito chato, viado É? É... Eu vou dar pra... Parece que não é pessoal Parece que é realmente Ele falando aquilo, tá ligado? Aí você que é louco Tudo que se trata Vai pensando Às vezes que você Vou a um programa de meditação E quando ele tá com os chakras Naturalmente Os pensamentos com a silêncio Ouvida pra pessoa Da respiração Recitar mantras Quando chega uma conversa De duas horas Você vai perceber No final do programa Não era meditação nenhum Tinha meditação Nem respiração nenhuma Puta, eu vim pronto pra meditar Trouxe meu negócio Trouxe meu... Todos os meus chakras A gente quer meditar O cara não cala a boca A gente quer ouvir O su... A energia chakral Nossa, eu só falei bosta, né? Levante, deixa eu fazer o programa sozinho Você não manda aqui, velho Mata-se Quebra a garrafa A cabeça do Maurício A gente quer ver a ação A gente quer público A gente quer ver a ação Eu quero muito ir embora, viado Então vai Vai embora Primeira vez que eu estou expulsando alguém Vai embora Vai embora É complicado, né? Porque tipo assim O apresentador não O apresentador, ele tipo assim Ele vai na onda, né? Claro, pra poder, né? Vai contornando ali Mas chega um momento, pô Que fica pra aí, pô Essa parte aqui antes era muito boa Só que o Felca não colocou Aí eu realmente achei que os caras Tipo, era convidado, né? Mas enfim, sei lá Que o Felca cortou Porque ele pede pra ir pra cadeira Do Maurício Meirelles, né? Pra apresentar o Braulio Só que ele não consegue falar nada, tá ligado? Ele não consegue desenvolver Fazer as perguntas Só que o Felca cortou Eu não vou Quebra ele, ô Maurício Bate nele, Maurício Você tem que bater nele Não Por que o Maurício não dá um... Bater no menino Bater no menino Por que que não bate no... No... No Chamuel O público gosta de ação A gente gosta de ver Coisa ruim Pega a garrafa Essa garrafa de vidro Que tá do seu lado E abre a cabeça dele Tá porra, é um cavalo, é? É Isso é cavalo, irmão Ai, eu tenho medo desse menino Por que você é pelado? Eu vou te mostrar uma foto Por favor Puta Você tem um pau pequeno do caralho Deixa eu ver Quantos anos o Chamuel tem, mano? É Entendi Um tá chamando o outro de burro O outro tá se perguntando Se o pinto dele é grande Não tô entendendo nada Tá muito confio Ali, ó Por que que aconteceu tudo isso? Serviram café pro menino Adolescente não pode ter café Só eu tomo café Às vezes bate errado Eu começo a chicar os outros também Eu vou na minha janela Que um janelão grande Começa a gritar pro outro da rua De binóquio Tô vendo bem um trejeto Que eu sei que vai magoar Às vezes a pessoa tem um narizinho Assim, tá? É aí que vai doer Eu grito O narizinho gordo O narizinho gordo Você tem coragem de sair de casa Com narizinho Então você tá na discussão Entra no perfil do cara E tá tipo Em saudades mãe, tá ligado? É um colar É um colar Entendi Mas por que ele é igual ao seu cabelo? Comecei É meio É meio Tô estilo, é isso? É Lindo Tocou a vontade de bater Essas pessoas É intérprete ali Eu ia bater É uma coisa que eu tô percebendo A gente viu tudo Sobre o Chamboy Não ouviu O que ele veio no mundo fazer Que é a música Oxi É isso Manda A música do Chamboy O que todo mundo ama muito Cadê? É muito bom Diz que é muito bom Traz, 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 traz Traz Vai, vão, ninho Meu bem Viu que esse começo É muito bom, cara Esse começo é muito bom É um gosto É pra quem quiser Pra que sonha que tem luta E quem tem fé Pra que tem empoderamento E tá de pé Dança com a gente Luna Beauty Chamou Ué Meu Deus É É É É É hip-hop, é hip-hop, é hip-hop e poesia, tá tudo aí, patrão, ninguém precisa de patrão, como que é que ele falou? É, 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 pra quem quiser, pra você, quem tem luta e quem tem fé, quem tem fé, vai tentar empoderamento e tá de fé, vai divertido, é muito bom mesmo, é, dança com a gente, lona beauty, chamo, é, ó, se eu soubesse que esse menino era tão bom com a questão do rap, é, o que eu deveria comprar e usar, né, o produto, já que fez com a base também, caramba, eu queria fazer música bom assim também, será que eu consigo? Eu quero fazer o meu, coloca outra, Felca, coloca outra Vai vindo na cabeça, que vai saindo o tal do hip-hop, como que faz, eu gostei pra caramba, chamo, não, foi, ué, ele sai falando que vem na cabeça de maquiagem, fala de maquiagem, por que você não chupa o meu dedão do pé? Ai, eu quero fazer o meu, eu tenho na cabeça, lá vem Eu quero falar o meu, ele gosta de maquiagem, daí falou de maquiagem, falar alguma coisa que eu gosto, o que eu gosto, será o game? Eu gosto de videogame, será que eu falo de videogame? Você vai falar coisa aleatória que faz? Uma coisa bem legal agora, vou buscar no meu coração uma coisa legal, porque quando eu faço uma coisa, a cabeça eu não tiro, eu quero fazer música agora, é o tal do rap, do ritmo É pegar o, cadê o violão? O legal é que a voz dele dá bem quilo É Ó, lançou ali um chroma key Ó o áudio Áudio estourado Já botou o moletom Bota o moletom, agora sim Yo Ninguém supera a depressão, cada um com sua ansiedade social A terapia é pra quem quiser, ué, mas terapia não é coisa de lelé? É pra quem é lelé, pra quem já desistiu, não tem mais fé Pra quem quer jogar futebol com o Pelé, dança com a gente, ansiedade e depressão Meu Deus Jogar futebol com o Pelé é foda Vai fazer outro, volta do começo agora vai, volta do começo Vou pra quem é lelé, vou pra quem é lelé, vou pra quem é lelé, quero ver, quero ver Agora acho que ficou legal, né? Ficou bom. Agora acho que vai. Ficou bom. Pode ser. Pode ser esse. Tá bom. Caraca, mano. Brabo. Ele falando só de doenças, né? Só de doença mental, né? Só de probleminhas ali, cara. Mas ficou muito bom, cara. Ficou sensacional. Isso é criatividade, tá ligado? Esse ficou show. Melhor que o original, hein? Ficou bom, cara. Ó, pior que o original eu gosto. Tipo assim, soa bem, tá ligado? Tipo, ninguém precisa de padrão. Amarra aí depois que desanda tudo, tá ligado? Mas eu gosto. Basta só desse comecinho, cara. Mas é isso, cara. O vídeo muito bom, tá, Felca? Maravilhoso. Não, o vídeo ficou sensacional. Tinha muitas mais coisas pra poder se falar. Outras músicas ali. Tinha outras músicas pra ele ouvir e tal. Mas é isso. Mas ficou bom. O final aí ficou maravilhoso, cara. Se você gostou da sua foto, se inscreve no canal, ative o seu like, me ajuda a você pra gente reagir. Tamo junto. Tchau, tchau.